Rede Economia! Uou! No Natal Premiado da Economia, concorra a 100 mil reais em compras! Arroz milanês, 9,95. Azeite extra virgem serrata, 13,90. Leite coata, 2,27. Bacalhau site, 29,90. Alifestique, Real, O Famílio, Peneiro, 6,99. Filhazinho de Frango, Pedigão, 7,99. Coca-Cola, 3 litros, 6,99. Brama Latão, 40% no segundo PEC, 7 por 3,19. Visite a Rede Economia Caixa Amor, Campo Grande. E Rede Economia Jardim Iris, São João de Miniti. Rede Economia! Dê pra com moderação. Dê pra com moderação.